Olá, súmula vinculante 55. Vamos direto para o enunciado da súmula. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Então, o auxílio alimentação é para você se alimentar ali durante o dia, correto? Então, nesse caso aqui, a súmula é bem objetiva, dizendo o seguinte, que o auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Foi essa a colocação e ela é bem simples e eu acho que é específica, porque estamos falando de servidores inativos em paralelo aos servidores da ativa. Então, vou deixar aqui na descrição a raça e o decidente, a súmula também, mas eu acredito que ela é bem esclarecedora, é mais para a gente guardar e lembrar dessa situação específica. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma